Como é vivida a doença no Antigo Testamento? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Tendo passado assim uma caminhada muito rápida, com um guia seguro que é o convite do Catecismo da Igreja Católica, depois de ter passado aquilo que trata a penitência, nós entramos agora no segundo sacramento da cura, a unção dos enfermos. E o convite da sua pergunta de 313, ele fala assim, começa com a seguinte questão, como é vivida a doença lá no Antigo Testamento? Como é que os nossos irmãos antes de Cristo viam a doença? E a resposta é, no Antigo Testamento o homem doente, experimenta os seus limites e ao mesmo tempo percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado. A experiência da limitação não sou aquele super-homem que julgava ser. E a consciência de que tinha uma ligação entre a doença e o pecado, os profetas intuíram que a doença podia ter um valor redentor, em relação aos próprios pecados e com os outros, porque a doença não deveria ser um mal. Não é um mal da qual a gente deve combater. Deus não quer a pessoa doente. Existem muitas pessoas que foi através da doença que se aproximaram de Deus. Descobriu outros valores da sua vida, tornou-se mais clara, mais aberta ao próximo. E essa descoberta foi fazendo com que respeitassem mais as doenças e vissem apenas como o mal em si, sem nada de bom para nos ajudar. Não é desse jeito. Há algo misterioso no sofrimento. E aí o exemplo de Jó é extraordinário, que faz a experiência do abandono de tudo, perde a família, perde os bens, e eu diria quase perde até Deus. Parece assim que o seu sofrimento é inútil e a partir dali vai descobrindo valores que são ainda inestimáveis para o homem que hoje sofre. Mas a doença era vivida perante Deus e o homem obtinha a cura. Se Deus é aquele santo e me criou perfeito, se eu pedir a cura ele vai me curar. Então nasceram já no Antigo Testamento, vejam orações de cura, como Deus, como aquele que pode mudar a natureza humana. Claro que se buscar o apelho de Deus significa muitas vezes, já no Antigo Testamento, entenderam buscar o remédio que a natureza lhe oferecia. Se toda a natureza nasceu de Deus, a cura através de uma planta é uma vontade de Deus. No Antigo Testamento se tinha a consciência. Não basta rezar pedindo a cura, preciso usar aquilo que o Senhor deixou à nossa disposição. Usar a inteligência em busca de respostas para os doentes, para as doenças. E vemos assim que já no Antigo Testamento se vivia diante da doença, diante do sofrimento físico, psíquico e moral. Muito daquela que é a nossa convicção de hoje. Deus é o Deus que nos quer sadios. Eu devo buscar respostas. Também eu devo aceitar que em todo sofrimento há um mistério que eu sou, que é difícil de compreendê-lo. Compreender nem sempre significa entendê-lo perfeitamente. Mas há um valor que eu não vejo, mas que misteriosamente está presente. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço por que eu serei calma divindade do Vosso Filho e Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.